Saudações, está começando mais um Melhores da Semana, o resumo semanal dos sites baixos aqui, Tecmundo, que deixa você em dia com o mundo da tecnologia. Fica ligado que é hora de ficar atualizado. Tá achando que o seu computador é sujo? Então presta atenção nesse vídeo. O computador do indivíduo é tão sujo que ele precisou usar uma pistola de ar para tirar toda a poeira. Isso aí mostra como é fácil acumular pó em computadores. E falando nisso, há quanto tempo você não limpa a sua máquina, hein? O Facebook atualizou a sua página de recomendação de navegadores e não mostra mais o Google Chrome. No lugar dele aparece o Opera, ao lado do Internet Explorer e do Mozilla Firefox. Isso fortaleceu os boatos da compra do Opera por parte da turma do Zuckerberg. Claro que isso não quer dizer que quem usa o Chrome não pode mais acessar a rede social. Só significa que o Facebook não incentiva mais o seu uso. A NVIDIA GeForce GTX 690, a placa de vídeo mais poderosa já produzida, vai chegar ao Brasil. O problema é o preço. Algo em torno de R$ 4.000. Para você ter uma ideia, isso é o mesmo que uma moto popular de baixa cilindrada. Saiu mais uma versão do Windows 8. A Microsoft disponibilizou para o público a Release Preview, a última demonstração do sistema operacional antes do seu lançamento oficial. E essa é a primeira em português. Essa nova versão tem suporte para Flash e para o Internet Explorer, maior integração da interface Metro com o sistema, aplicativos para o Bing e ainda conteúdos multimídia ligados ao Xbox 360. E você pode baixar o Windows 8 Release Preview no Baixa Key. A Infinity Ward já está desenvolvendo seu primeiro game de tiro para a próxima geração de plataformas. Essa desenvolvedora de games é famosa pela série Modern Warfare. Ela não cita Call of Duty por nome e não confirma a produção de um possível COD Modern Warfare 4. Mas esse novo game deve ser o próximo episódio da franquia e ele vai usar o motor gráfico Unreal Engine 4. O Mega Curioso está chegando na área e já vai perguntando. Até onde você consegue ir no site mais profundo do mundo? A página de uma água mineral da Geórgia é feita totalmente em HTML5 e é chamada de um site mais profundo. Isso porque quem acessa tem que usar o scroll do mouse e ir descendo até o máximo que puder para alcançar as fontes da água mineral que estão a 8 mil metros abaixo do nível do solo. E nesse caminho tem uma série de curiosidades. É um site bem bacana mesmo. O site Oreo pediu para que seus leitores votassem nos produtos ou ideias pixelados mais legais. O Tecmundo separou os seis mais interessantes e preparou uma lista bem bacana. Olha só essa toalha de banho. Tem também esses óculos e até maquiagem. Bem curioso e geek. Shory Array, um garoto indiano de apenas 16 anos, conseguiu resolver dois problemas matemáticos que estavam sem solução há muitos anos. Primeiro, o jovem calculou o exato percurso percorrido por um projétil sob o efeito da gravidade e também sujeito à resistência do ar. Detalhe que esse problema foi proposto por ninguém menos que Isaac Newton há mais de 300 anos. Ele também solucionou um problema matemático que fala sobre colisão de corpos contra paredes e que já durava quase 200 anos. McDonald's e Burger King são duas marcas enormes de fat food no mundo inteiro. O Mega Curioso traz 12 curiosidades sobre essas duas marcas. Por exemplo, você sabia que se o McDonald's fosse uma nação, seria mais rica que a Mongólia? Pois é, essa é só uma curiosidade. Tem outras 11 para você conferir. Olha, mesmo se você é um bom mergulhador, se você gosta de mergulhar bem fundo, dificilmente você bate esse francês aqui. Ele se chama Guillaume Nery, tem 29 anos e olha como ele se diverte tranquilamente na piscina mais profunda artificial do mundo. Sem nenhum tipo de equipamento especial. Ele vai até o fundo dela, ou seja, mergulha a 33 metros brincando, brincando. Agora é hora de falar dos nossos artigos. Quando se fala de conexão com a internet, todo mundo quer mais velocidade. Existem diferentes maneiras para você aproveitar o máximo da sua conexão. Por isso, a gente preparou um guia com várias informações úteis para você navegar e fazer downloads com mais velocidade. Olha, tem algumas práticas de usuários do Facebook que não são exatamente desrespeitos às regras da rede social. Mas a verdade é que elas incomodam. Então, preparamos umas ilustrações até bem humoradas para você saber quais são essas práticas e como evitá-las. Assim, todo mundo convive melhor na maior rede social do mundo. Material muito bacana para gamers. Temos uma seleção de produtos muito bons para você saber quais são as melhores máquinas para jogos. Pesquisamos bastante e separamos os melhores itens de hardware de diferentes marcas para aí não dar nenhuma briga e ninguém ficar triste. Tá pensando em comprar um Android, mas não sabe qual modelo escolher? Relaxa, que a gente ajuda você. Isso porque a gente separou umas dicas básicas para você primeiro saber por onde começar e depois você vai pesquisando mais a fundo conforme a sua necessidade. Porque no final das contas, celular é sempre isso. É questão do que você precisa fazer com ele. No Facebook, a gente sabe que a tentação de passar para frente uma foto ou um texto impactante é grande. Mas nem tudo que circula por aí é verdade. O site Papo de Homem separou algumas situações em que famosos conteúdos que foram compartilhados no Facebook foram manipulados e preparou uma lista. Além disso, o Tecmundo adicionou a esse material outras imagens que eram boas demais para ser verdade. E o software da semana não poderia ser outro. É a versão Release Preview do Windows 8. Olha aí que o lançamento final está cada vez mais perto, hein? Essa versão traz uma grata surpresa para os brasileiros, pois é a primeira que traz o sistema todo em português. Assim, fica mais fácil conhecer e explorar a novidade da Microsoft. E o jogo da semana é Starfort, game de defesa. Ou seja, o foco é você se proteger contra as investidas constantes de inúmeras naves diferentes. É claro que você sempre tem a chance de melhorar as suas proteções, até porque a dificuldade vai aumentando. E este foi mais um Melhores da Semana. Continue ligado no Baixo Aqui e no Tecmundo para ficar sabendo das últimas novidades do mundo da tecnologia. Clique aqui em cima para se inscrever em nosso canal. E até a semana que vem! E até a semana que vem!